Você está no Diapenovo e hoje rufem os tambores, vocês vão aprender a fazer um cachepô estilo Pinterest. Nos episódios anteriores eu mostrei a compra das minhas plantas novas aqui pra casa e elas precisavam muito de um cachepô. Eu comprei vasos pretos porque eu queria cachepô, porque cachepô é cachepô, entendeu? Cachepô, cachepô, cachepô. Nesse vídeo vai ter mais palavras cachepô do que qualquer outro vídeo. Eu já tinha várias referências dessas bags que tem coisas escritas e eu queria fazer alguma coisa nesse estilo aqui pra casa. E aí quando eu coloquei essa cola e algumas pessoas gostaram, eu pensei, hum, vamos procurar mais referências disso e vamos colocar. Pra isso eu criei uma arte que eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo também. Mas agora vocês vão aprender como fazer esse cachepô maravilhoso. Então eu estou usando papel craft nesse daqui. E o papel craft, ele é um papel que, ele é bem grossinho assim, ele é um mix de papelão. Eu vou precisar de um metro de papel craft. E eu vou colar contact preto nesse papel craft. Eu estou usando o contact pra ele ficar meio impermeável, né? Porque as plantas, elas molham o cachepô. Então se o cachepô molhar, não vai ter problema nenhum. E eu vou marcar 49 centímetros aqui. E agora eu vou pegar essa tesoura super nova, maravilhosa, que o Alexandre estragou e vou cortar aqui. Ao longo dos projetos eu vou começar a mostrar os objetos aqui de casa que o Alexandre estraga. Por motivos de vou expor sim. E agora eu vou virar ao contrário o meu papel e vou já fazer a dobra do meu saco. A dobra do meu saco ficou tipo... A minha dobra vai ter 8 centímetros, então eu vou meio que marcar aqui onde eu quero que ela fique, pra ela não ficar torta. E aí a gente vai fechar o papel assim, ó, e vai colar. E agora que ele tá assim, a gente vai dobrar o fundo. Ó, eu dobrei aqui no meio e agora eu vou fazer... Vou dar uma apertadinha aqui pra formar um triângulo. E aqui embaixo eu vou colocar um papel contact mesmo. E eu acho que ele vai ficar um pouco mais firminho. Vamos abrir e ver se funcionou a minha sacola. Por dentro eu vou colar mais um pedacinho de contact pra garantir que vai ficar bem firminho essa sacolinha. Aí eu peguei o meu papel craft grandão, cortei ele do tamanho de um papel A4. E aí eu fiz a impressão dessa arte que eu criei. Depois disso eu cortei. E depois de cortada ela ficou assim, igual aquelas artes de parque, sabe? Onde diz informações sobre a planta. E você pode colocar aqui os cuidados que você tem que ter com a planta. Quanto ela tem que ser regada, quanto de adubo tem que ser feito, de quantos em quantos dias. É super legal. Eu disponibilizei essa pra download aí, mas você pode fazer a sua própria. E eu vou pegar minha fita dupla face e vou colar atrás da etiqueta. E aí Se inscreva no canal E foi assim que ficou meus cachepôs No plural, porque eu fiz uma versão Branca também, espero que vocês Tenham gostado, tanto quanto eu gostei Ficou uma casa muito Pinterest Se você gostou, deixa seu like Nesse vídeo, o Youtube não tem entregado Muito nossos vídeos, que o seu like ajuda Esse vídeo a chegar em outras pessoas E ajuda esse canal a acontecer A maneira que a gente tem de sobreviver É fazendo vocês compartilharem esses vídeos Pra gente conseguir viver disso E se quando a gente conseguir viver disso A gente vai ter mais conteúdo aqui Mais do It Yourself E muito mais planta Vamos ver se a gente continua fazendo coisa de planta Ou já stop plantas Contem aí nos comentários se vocês querem saber mais sobre planta Se vocês querem saber menos Beleza? Beijo, até a próxima Tchau! E como sempre, esse é mais um projeto lá do nosso grupo do Facebook Quem fez ele foi o Lucas Reis Ele disse que ele e a esposa estavam meio sem tempo Pra concluir o projeto Mas agora aproveitaram as férias das aulas Pra terminar tudo Eles usaram um compensado Caixas plásticas e Harping Legs Gente, ficou muito legal Você também pode enviar os seus projetos pra gente Quem sabe aparecer aqui no final dos nossos vídeos O link do nosso grupo do Facebook Tá na descrição desse vídeo Até mais!